Hoje o sucesso no campo é especial sendo feito direto de Rio Verde no Parque de Exposição onde está acontecendo a exposição agropecuária desde a semana passada e vai até o próximo domingo. No domingo que passou foi encerrado a parte de rodeios. A partir de hoje tem os shows, mas nós vamos conversar sobre esta programação e sobre tudo o que está acontecendo por aqui. É com o presidente do Sindicato Rural aqui de Rio Verde, Luciano Guimarães. Luciano, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia. Graças a Deus tudo bom, tranquilo. Muitos dias de festa já. Tem pique para continuar e terminar a festa até domingo? Tem, falta só quatro noites, né? É as noites que mais dá trabalho. A lotação do parque sempre é maior, né? Porque quando é show o público é muito maior. Então, assim, a gente vem de quatro noites aí de rodeio, aonde o público é menor, porque aonde acontece o show, o público é... a arena é composta pelo público, né? As pessoas. E quando é o rodeio, o público é somente o touro, né? O touro, os peões, os competidores ali. A parte da arena fica só para a montaria. É, isso é para poucas pessoas. E aí, onde é show é para toda a população, né? Então, aí tem essa inversão. Aí, agora, com certeza, é mais gente, é mais trabalho. Agora, esse rodeio de Rio Verde, ele já é, assim, um rodeio consagrado, né? Peões do mundo todo aí que vem. E tem ano que tem umas emoções extras. Enfim, aqui é um lugar que o rodeio faz a diferença. Com certeza, Fabélia. Não é... o Lauro... por isso que o rodeio de Rio Verde, ele é independente, você entendeu? É rodeio de Rio Verde. Ele não tem nenhuma companhia, né? Ele não tem nenhuma companhia de rodeio. Então, ele é de Rio Verde. É aonde ele traz todos. Então, não vem só de uma companhia. Vem de... é misto. Vem de todos. O nome não é companhia. O Laurão, depois, dando comigo, fala assim... Mas, chefe, eu te falo como que é. Mas, isso aí, é assim que acontece, gente. Mas, é... o interessante é isso. Vêm muitos tropeiros, vêm muitos competidores de todo lugar do Brasil. Esse ano, a seleção, as pessoas que montaram aqui, é só quem viu, Fabélia, para falar que, realmente, é o melhor rodeio em touros mesmo. Sem querer falar demais, mas, realmente, o que o Lauro tem feito para esse rodeio de Rio Verde é coisa fora de série. Agora, o bacana é que, para o rodeio ser bom, não basta o peão. O touro também tem que ser bom, né? Fabélia, a gente anda muito. A gente vai em muitos rodeios. O peso da boiada aqui é diferenciada. Tinha boi aqui, Fabélia, que estava sendo reservado há 90 dias só para vir para o Rio Verde. Para participar da montaria de Rio Verde. Então, quer dizer, há uma preparação especial para esse rodeio, tamanha a importância dele, do olhar do competidor. Fabélia, é... quando a gente senta com os tropeiros, a gente vai bater papo com eles, vai conversar com eles. Quando a gente senta com os competidores, eu te garanto que hoje, quinta-feira, tem muitos competidores e muitos tropeiros já pensando no ano que vem. E isso faz toda a diferença. Mas antes da gente pensar no ano que vem, hoje eu tenho abertura a dois shows. Com certeza, hoje, Gustavo Lima, com certeza... E se você está querendo ingresso, esquece, tá? É bem provável que você não vai achar, não. Então, corra que às vezes você ainda acha algum. Porque, graças a Deus, as vendas estão muito aceleradas e deu o número de participantes aqui dentro, de pessoas, do público. A gente tem uma interação muito grande com o Corpo de Bombeiros e deu o número para. A segurança, ela é rigorosa, que é para preservar a vida. Você vai para um lugar que você não se sente bem? Você não tem segurança? De forma alguma. Aqui nós te oferecemos isso, segurança. E tem, então nós falamos de rodeio, de shows, daqui até domingo tem shows todos os dias. Mas não é só isso que o visitante chega aqui e acompanha. Tem a exposição do gado, tem a fazendinha da vovó. Tem, tem a fazendinha da vovó lá, tem muita coisa. Tem a história da fazenda, julgamento, teve julgamento da raça Nelor. Então, assim, está acontecendo do gado leiteiro. Então, assim, tem pequenos animais, né? Então, assim, Fabélia, tem bastante coisa. Tem um parquinho. Então, assim, é um parque bem enxuto, mas com todos os espaços ocupados. Com tudo isso, também, no início da semana, teve dias com a entrada franca. Sim, os portões foram abertos na segunda-feira. Segunda, terça e quarta, Fabélia, portão aberto. É um desejo da população, as pessoas que, às vezes, não podem estar vindo. Então, eles têm a oportunidade de estar vindo, conhecendo, né? Andar no parque, lembrar de alguma coisa do passado, né? As histórias. Tem muitas pessoas que têm história aqui dentro, né? Aquele momento que a família vem e acaba, o dinheiro fica injetado também naqueles parceiros que estão aqui dentro, que é as lanchonetes, as barracas. Com certeza, é isso aí. Temos aqui atrás a gente mesmo, ó. Você vê, os artesãos estão aqui, ó. São artesãos da região, produtos da região. Algumas coisas, às vezes, eles trazem de fora com parcerias, né? Eles comercializam seus produtos, às vezes, pegam algum. Enfim, são pessoas daqui da região. E, às vezes, aquele pequeno, né? Que ele produz e comercializa pessoalmente no Corpacua. Exatamente. Esses aqui mesmo são aqui, ó. São da nossa região. Estão produzindo aqui pertinho de Jatai, aqui em Rio Verde, perto de Lagoa do Balzinho, região da Ponte de Pedra. Enfim, está tudo aqui na nossa região. Entretanto. Tchau.